Fala turma boa do canal, olha a gente trazendo aqui o que rolou de melhor no show do Marviana ontem no Rio de Janeiro Foi o primeiro da turnê, sextou com Marviana Espaço Fênix, galera Sensacional a casa, lotadinho, vocês vão conferir tudo aqui o que rolou de melhor ontem Mas antes, ele é caro básico, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha Aqui é o De Olho nos Stories e tem vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito Sim, agora é o vídeo Sim, agora é o vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito Sim, agora é o vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL